Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, sumi por uma semana, mas agora o cachorrão tá de volta. E se você sentiu falta, deixa o like e me xinga aí nos comentários, pode me xingar aí nos comentários porque eu sumi por uma semana e não dei explicação nenhuma pra ninguém, isso não é legal, isso não é correto. O que eu fiz foi errado, mas eu peço perdão e eu juro que a partir de agora, embora eu já tenha jurado isso muitas outras vezes. Mano, a partir de agora tem vídeos todos os dias às 19 horas aqui no canal Cachorro 337, então mano, se você for novo aqui, se inscreva, ative o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo às 19 horas, beleza? E seguinte pessoal, o assunto do vídeo de hoje é relacionado ao Device, aquele jogador de CSGO que joga pelo time da Astralis, junto com o Glaive, o Magisk, o Dupré e o XY, foda-se né, pra quem assiste as lives do Gaules, tá ligado em quem é o XY, foda-se. E seguinte pessoal, como todos os outros vídeos aqui do canal, tem sorteio pra vocês, caso vocês consigam bater a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. E nesse vídeo, caso vocês batam a meta, o sorteio é de uma linda USP Cyrix, e para participar do sorteio é só deixar o like nesse vídeo, é claro né, pra bater 5 mil likes, e comentar Astralis Device. E se floda aí os comentários de Astralis Device, que com 5 mil likes eu fixo um comentário aleatório, e o comentário fixado vai levar essa linda USP Cyrix pra casa. Enfim pessoal, acho que vocês sabem que a Astralis ganhou aí esse último Major que estava acontecendo né, sendo organizado pela Face City, ganhou o Major disputando a final contra o time da Navi né, o time do Simple, do Flame. Foi um Major muito da hora, foi um Major muito bacana, infelizmente não deu MBR, nem Liquid, inclusive a Liquid, na minha opinião, era a favorita pra levar esse Major né, só que deu Astralis. E hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário do MVP desse torneio, que foi nada mais ainda menos que o Device cara, sim. Além de ser um dos melhores jogadores do mundo, na verdade pra muitos ele é o melhor jogador do mundo atualmente, o cara tem um inventário muito bacana, o cara tem um inventário com skins de colecionador, e eu estarei mostrando essas skins hoje pra vocês, beleza? Ele é realmente muito fã do mundo das skins, inclusive, quando a Valve soltou aquela atualização do Trade Band 7 dias, o Device foi um dos únicos jogadores profissionais de CSGO a se pronunciar no Twitter contra essa atualização. Eu inclusive acho que faltou jogadores profissionais se pronunciarem contra essa atualização da Valve, e o Device foi o cara que foi lá e foi contra, e disse o que pensava em suas redes sociais. E eu quero aqui mandar um salve para o Piu, Pitu, sei lá como se pronuncia o nome do cara, o que importa é que ele comprou lá na Blake Store e utilizou o cupom do cachorro, então se você quer comprar skins de CSGO pro valor muito mais barato, compra lá na Blake Store e utilize o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, que a sua skin fica mais barata ainda. O Pitu, ele comprou ó, uma linda K47 Imperatriz, na minha opinião, uma das AKs mais bonitas do game, então parabéns aí Pitu e obrigado pela preferência. Então vamos lá pessoal, o inventário do Device contém poucas páginas, são apenas três. Nessa primeira página temos uma AWP Asimov padrão, skin muito bonitinha, parece que todos os jogadores profissionais têm pelo menos uma Asimov no inventário, é realmente uma AWP muito bacana, e uma AWP digamos que simples, não é tão cara. Temos aqui aquela Desert Eagle, que lançou na última caixa, na Horizon Case, né, Desert Eagle, código vermelho, muito bonita, muito lindinha, eu gosto bastante dessa Desert, é bem capaz aí que eu esteja adquirindo uma em breve também para o meu inventário. O Device, ele tem uma Dragon Lore Factory New, com um adesivo dourado dele desse último Major, um adesivo que, mano, ficou muito bacana na minha opinião, esses adesivos aí da Face It, eu gostei bastante. E por ele ter ganho esse torneio, eu tenho certeza que ele vai guardar essa Dragon Lore com muito mais carinho, cara, afinal de contas é um adesivo dourado, acho que todo mundo sonha em ter um adesivo dourado no CSGO com o próprio nome, é muito bacana. O Device, ele também tem uma Glock Fissura Azul, só que não é uma Glock Fissura Azul comum, é uma Glock Fissura Azul com Titan Hollow de Katowita 2014, pessoal. Esse é nada mais, nada menos que o segundo adesivo mais caro do CSGO, ele custa aí em torno de 4 mil dólares. E o Device tem uma Glock com esse adesivo. Ele tem também um Canivete Borboleta Doppler Safira, igual o meu, então o Device tem uma faca igual a minha, isso não muda nada, né, mas ele tem. Tem aqui essa USP Starstruck Neonor, pouco usada, muito bacana. A luvinha dele é uma Amphibia Minimoware. Tem uma WP Lembrança Camuflagem Digital, nada demais. Aqui um Canivete Borboleta, que é um item da hora, mas eu imagino que ele nem utiliza, né, ele deve utilizar ali o Canivete Safira. Uma WP Graffiti com adesivo ali das Tralys, uma M4A4 Azimov, só que galera, não é uma M4A4 qualquer. É uma M4A4 Azimov com 4 adesivos de Katowice a 2014, um da Navi, um da Virtus Pro, um da Reason Gaming e um da Complexity. Galera, eu chuto que essa M4 aí esteja custando pelo menos 500 dólares. É uma M4 que sem esses adesivos, ela custaria ali em torno de 40 dólares, mas com esses adesivos, ela vai pra mais de 500 dólares, então é sim um item de colecionador que o Device tem aí no inventário dele. Um P-Blaze, uma WP Vanilla com dois adesivos dourados e um adesivo ali mais comum. Tem aqui uma Aug Souvenir, uma Desert Eagle Chamas, né, a Desert Eagle talvez mais bonita do jogo. Ele tem aqui uma WP Descarga Elétrica, só que essa WP tem um Cronofoil no Scope e outra. O float dela é 0.02, então, mano, é uma WP que já é muito bonita e com esse Cronofoil e com esse float, ela fica mais bonita ainda. A Galil e a MAC-10 dele são as mesmas que a minha, né, a Galil Açucarada e a MAC-10 Neon Rider. A CZ dele é uma Gatatica, a AK-47 é uma Vulcan nova de fábrica e ele também tem ali uma M4A4 Neonoyer nova de fábrica. Nessa segunda página, ele tem muitas caixas, pessoal, muitas caixas. Tem aqui um Grafite da Astralis, uma USP que o Confirmed Factory New e uma USP Jack Enigme, né, que foi a última USP aí que saiu, se eu não me engano, na coleção da Nuke ou na coleção da Inferno. Tenho quase certeza que foi na da Nuke. E ele conseguiu essa USP com o seu adesivo, né, essa USP aqui dropou de uma caixa que foi dropada em algum round que o device foi o MVP do round, né, numa partida contra a Rogue. É uma USP bonitinha, cara, infelizmente essa daqui tá field tested, então ela tá bem desgastada, mas uma dessa Factory New, nossa, acho que seria, mano, bem bonitinha mesmo. Nessa segunda página, ele também tem aqui uma M4A4 HAL testada em campo, porém, pessoal, essa HAL, ela tem o float 0.156, ou seja, é uma testada em campo com float muito aproximado de Minimoware. Isso prova que o device não só é um fã de skins, como ele também manja, cara, porque ele soube escolher aí uma HAL com float muito bom. Bom, ele não precisou gastar muito dinheiro com uma Factory New, nem com uma Minimoware. Ele pegou ali uma field tested, que é bem mais barata, que tinha um float de uma Minimoware, então o desgaste dela é bem pequeno. E essa segunda página do device termina com muitos troféus de Major, incluindo o troféu de campeão, mas não desse Major que teve agora, né, da Faceit. Mas sim o Major e League Atlanta, que ocorreu em 2017. Lá, a Astralis também foi campeã e o device já tem um troféuzinho de Major e, em breve, deve estar chegando o mais novo troféu de campeão, né, porque agora ele vai ter dois troféus de ouro. E na última página, pessoal, é só troféu, uma moeda de 5 anos e essa moeda de desafio da Operação Acerto de Contas. Tem um troféu aqui bem diferenciado, eu particularmente acho esse troféu aqui mais bonito do que os outros, que é da ICL Colony 2014, cara, então é antigo, hein, mano. Enfim, pessoal, não sei se vocês repararam, mas eu pulei aqui um item, que foi essa AK-47 aqui, Headline, na esquerda, porque ela é basicamente o item mais legal do inventário do device, pelo menos na minha opinião, então eu preferi deixar para o final. Essa skin aqui, pessoal, sem os adesivos que existem nela, ela custa em torno de 5 dólares, porém, com os adesivos que o device colou nessa skin, ou, na verdade, na verdade, eu tenho quase certeza que ele já comprou essa skin com esses adesivos, essa skin, ela vai para quase mil dólares ou ultrapassa mil dólares. Eu estou falando de uma AK-47 Headline, com nada mais, nada menos, que um Eye by Power Hollow de Katowice 2014, um Titan Hollow de Katowice 2014, além de um adesivo da Complexity, também de Katowice 2014, e um adesivo da LGB Sports, também de Katowice 2014. Bem, pessoal, esses dois adesivos que eu falei por último, né, da LGB Sports e da Complexity, eu chuto que cada um, ali, solto, não colado em uma skin, né, um adesivo solto, custa em torno de 300 a 500 dólares. Porém, pessoal, o Titan Hollow de Katowice 2014, ele custa, ali, mais de 4 mil dólares, e o Eye by Power custa até 10 mil dólares. Tem gente que consegue vender esse adesivo aqui por até 10 mil dólares, mas eu chuto, ali, no mínimo, 7 mil. E essa AK-47 aqui, ela, basicamente, tem os dois adesivos mais caros do CSGO e outros dois adesivos que também estão na lista dos mais caros. Só que os mais caros são esses dois aqui da ponta esquerda, né, o Eye by Power e o Titan Hollow. Isso daqui, pessoal, é uma skin de colecionador. Eu não conheço nenhum, nenhum outro pro player que tenha uma skin com esses adesivos. Porque isso aqui, pessoal, é algo que só quem realmente gosta do mundo das skins, quem é viciado em skins, quem coleciona skins de CSGO, eu gostaria de ter, porque a skin headline não é uma skin tão bonita, e esses adesivos, pra muitos, não fazem sentido. Mas, na visão de um colecionador, cara, isso daqui é um sonho. Eu, mano, sério, queria muito ter uma skin com esses adesivos, porque é bonito demais, cara, é bonito demais. Uma época, inclusive, eu quase cheguei a comprar uma skin com esses adesivos, eu ia pagar em torno de 500 dólares. Ainda bem que eu não fiz isso, porque pouco tempo depois deu aquela atualização da Valve, e os preços caíram bastante. Então, se eu tivesse feito aquilo, eu ia perder muita grana. Mas, o device fez, eu não sei há quanto tempo ele tá com essa AK-47. Eu não sei qual o valor exato dela, mas eu chuto 600 a 1000 dólares, é mais ou menos por aí, de 600 até 1000 dólares. E impressiona saber que, sem os adesivos, essa skin custaria 5 dólares, ou menos. Essa é a parte engraçada. E é muito legal também ver que existem jogadores profissionais, jogadores de nível mundial, que estão por dentro do mundo das skins, que são viciados em skins de CSGO, e que gostam de colecioná-las. Eu não sei exato quanto eu tava lendo a entrada do device, mas, mano... A Dragon Lore custou 1.700 dólares, mais aquela faquinha dele, juntando com a Dragon Lore, já vai pra 5.000 dólares, praticamente. Mais a AK-47, mais aquela M4A4 Hall, mas, mano... Eu chuto que a entrada do device esteja avaliada aí, em mais ou menos, de 5 a 7.000 dólares, pessoal. Algum valor aí, de 5 a 7.000 dólares. É um chute, obviamente. Não tem como saber com precisão quanto custa esse inventário dele, porque, como eu já havia dito, tem skins raras, com adesivos raros. Então, o valor varia bastante. E, pessoal, lembrando que aqui no canal tem vídeos todos os dias desse tipo, às 19 horas. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho